Olha, eu quero te convidar para conhecer uma história, que história bacana, viu? É uma neta e ela, para ajudar nos custos do tratamento médico da avó, que está com câncer no pulmão, ela resolveu rifar a própria motocicleta. Vamos conhecer essa história, vai! Essa é a dona Ozerina Jalas, 85 anos. Ela mora sozinha na cidade de Inocência, município que fica a 138 quilômetros de Três Lagoas. Dona Ozerina foi diagnosticada com dois cânceres de pulmão. A idosa é aposentada, tem plano de saúde, no entanto, os custos não cobre todo o tratamento. O tratamento médico ultrapassa os 20 mil reais, como explica a neta Cariele Ajalas. O plano de saúde atualmente está cobrindo os exames, está cobrindo lá dentro do hospital o que ela precisa estar sendo feita e realizada antes de fazer a radioterapia. Até esse ponto, o plano de saúde está cobrindo tudo, que é o plano da Cacemes. Já o tratamento em si, a radioterapia, não cobre o valor total. A avó da Cariele mora em Inocência e precisa fazer o tratamento aqui em Três Lagoas e muitas das vezes lá na capital. E o custo, você já sabe, né? E é por isso que ela resolveu rifar essa motocicleta 2005. E conta com a solidariedade do povo três lagoense para comprar a rifa e ajudar no tratamento da avó. A Cariele nos contou que a avó tem oito filhos, todo mundo está se ajudando. E como se não bastasse, uma das filhas da dona Ozerina foi diagnosticada também com câncer e está em tratamento na capital. E a Nora teve um AVC e está acamada. A mulher está vivendo momentos difíceis. No olho do furacão, com toda essa provação, ela não pensou duas vezes e resolveu rifar o único meio de locomoção para ajudar a avó. É um momento assim, de desespero, mas ao mesmo tempo eu procuro manter a calma, ter fé, passar palavras de sabedoria para minha família, porque eu tenho certeza que nós vamos sair dessa com fé em Deus. E é nessas horas que a farmacêutica conta com a ajuda da família e dos amigos. O sorteio da rifa acontece no dia 28 de junho. Quem ganhar irá levar essa motocicleta. A mulher ainda prometeu dar uma boa reforma para entregar o veículo em ótimo estado. Entre em contato comigo no meu telefone, vou deixar aqui para vocês, é o 6799681-3197. Meu nome é Cariele, eu estou com os bloquinhos e tenho amigos aqui em Três Lagos que estão me ajudando a vender também. E se sua vida também está abalada, cheia de problemas, a dona Ozerina nos enviou essa mensagem cheia de gratidão e esperança. Eu estou feliz na nossa vida, nossos filhos, nossos netos, as nossas familiares. Verdade. E coisas que não queriam acontecer, aconteceu, mas está bom demais. Só que eu quero bem minhas netas, meus filhos, quero bem as pessoas e eu amo todo mundo.